Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode voltar ou não voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago essa rosa Paralina Trago essa rosa Paralina Trago essa rosa Paralina Meu amor Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outubro voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago essa rosa Trago essa rosa Paralina Trago essa rosa Trago essa rosa Paralina Meu amor Hoje o céu está tão lindo Faz chuva Hoje o céu está tão lindo Faz chuva Hoje o céu está tão lindo Faz chuva Hoje o céu está tão lindo Que cheque Est Padre sai Porque é primavera É primavera Valeu! Valeu!